E aí, rapaziada, nerd falando, chegando aqui na feirinha em São Bernardo do Campo. Esse final de semana aí choveu muito, ontem, sabadão, aí não teve feira, chovendo muito também, não conseguimos gravar nada. Mas hoje já parou de chover aqui, ó, chegando aqui em São Bernardo, aqui na feirinha, 4h15 aí da manhã. Vamos ver o que a gente consegue achar aí de item. E é isso aí, pessoal, vamos ver se tem algumas raridades aí, que é isso aí que a gente gosta, galera. E aí, galera, tô nessa banquinha aqui, ó, Mega Man Collection, ó, R$100,00. Olha aí, ó, Marlos Morales, R$150,00. Olha aí, ó, Red Dead, só jogão, galera. Completinho, ó, tudo com manualzinho, ó. Controlinho aqui, ó, R$100,00. Aí você coloca lá, estrela, estrela quadrada, zero, estrela quadrada, aí você vai ver o que é. E o Guitaro, tá quanto? R$70,00. Qualquer um dos dois. É, R$70,00, mano. Só jogão, ó, Final Fantasy, Zero Dawn, Days Gone, ó, só jogão, mano. Isso daqui é pra você, é, pra você testar o toque aí, vai testar. Aí, galera, tô nessa banca aqui, ó, Mega Drive é na caixa, ó. R$400,00, galera, mas esse tá zerado, ó. Tem até o lacrezinho aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó, atalho também, ó, R$300,00. Aqui tá tudo arrumadinho, ó. Olha esse atalho compatível aqui, ó, R$2,600,00, ó. Esse aqui eu não conheço, galera. Tem R$64,00, ó, Fâmico. Esse aqui também é difícil de ver, ó. R$550,00, galera, ó. Esse é bem difícil achar, hein. Ainda mais nesse estado aí, ó, branquinho. Playstation 2, Fátil, ó, com dois controles, galera. R$680,00. Olha esse aqui, ó. É o Odyssey, viu? Olha aí, galera. Olha as fitinhas de Odyssey. O Odyssey tá quanto? É, R$800,00, com os quatro cartuchos originais também, completinho, com os banóis. Olha, quem nunca viu, galera, ó. R$800,00, ó, completo, com os cartuchos. Olha aí, ó. É o lote todo, mano. Olha aí, ó, come, come, ó. O famoso Pac-Man. Olha, as caixinhas tá zeradinhas, galera. Fórmula 1, ó. Fórmula 1, ó. Zerado. Olha o aparelho também, ó. Tá bem... Tá em excelente estado, galera. Olha o controle, ó. Vem com os dois controlinhos, ó. Vou pegar aqui pra vocês darem uma olhada, ó. Olha isso aí, galera. Vem, eu falo pra você que tá no... Não dá pra ver, ó. É um terasso. Didi da Mina Encantado. Não, imagina, não. Aqui tá todo... Sensacional o Odyssey, galera. O Murphy da Estrela, ó. Tá customizado aqui, ó, com esse cabelinho. Esse aqui também é bem antigo. Só esse cabelinho aqui que não é dele, mano. Se você apertar, ele... Ó, ele abre a boca. É isso aí, vamos continuar aí, galera. Olha, os caras tão até... Jogos de suíte aqui, ó. Olha aí, ó. Monópolis. Ah, é o mesmo jogo, galera. Aí eu posso tirar um cartuchinho paralelo. É o mesmo jogo. Olha, o controlinho. Esse é aquele paralelinho, ó. Cem reais, ó. O prata. Tem o dourado aqui também, ó. Olha o Gênesis aqui, ó. Gênesis. Tem o PlayStation 1 aqui, ó. PlayStation 1 Mini, ó. Olha isso, galera. Tá uma caixinha zerada, ó. Vem com os jogos atrás. Já no próprio game, ó. É só ligar e jogar, ó. É o original PlayStation, isso aqui. Mas ficou doido, ele falou, não. É isso aí, galera. É 600 reais, galera. Acho que é o mesmo modelo daquele, né? É o mesmo modelo. A não ser que for o S. Aqui, ó. PlayStation 1, ó. Ah, os três chaves? De botãozinhos. Na caixa. 400 reais, né? É o controle de solto. É, o controle de solto. Ah, então deve ser isso aí, né? Olha esse aqui, ó. Não vou abrir porque tá no lacre aqui, ó. 400 reais, ó. É a edição especial aqui, ó. De comemoração de 25 anos do Mario. Show de bola, galera. DS-XL, ó. Esse aqui é sensacional, esse item aqui, ó. E olha esse aqui, ó. Saturn. 650, ó. Também completinho, ó. Os cabos, tudo original, ó. Só coisa boa aqui, ó. Quem quiser, ó. Só entrar em contato aí, ó. É isso aí, galera. Vamos continuar. Ó, pula pirata, galera, ó. Da estrela. Esse é o primeirão, galera. Original, ó. Primeirão. Todas as espadinhas, tudo certinho. Show de bola, velho. Olha aí, galera. Os caras atrás de van, ó. Olha aí, ó. Só jogo, ó. Master System na caixa ali, ó. Muita coisa boa, mano. Aqui você perde umas três horas aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Double drago. Olha aí, ó. Só coisa boa. Fitinha original, ó. Olha aí, ó. Aqui é só fita original, ó. Tartaruga Ninja, ó. Tudo no plástico, galera, ó. Star Fox. Olha aí, ó. É muita coisa, mano. Olha aí, ó. Kirby. Mario. Ó. Aqui é o listinho. É muita coisa boa, galera. Ó, Street... Ó, aqui é 95. Street Fighter, ó. Original, galera. 120. Aqui você perde um tempão. Ó, fitinhas de Mega aqui também, ó. Original, ó. Olha o Thread Beast. Ó. 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 Muita coisa, galera. Sonic. Olha, ó. Olha, ó. Mortal Kombat. Olha, ó. Mortal Kombat 2. Sonic 2. Ó, tem jogos lacrados aqui, ó, galera. Jogos lacrados no Play 4, galera, ó. Resident Evil. Olha aí, ó. É isso aí, galera, ó. Ainda tem fita aqui, ó, de... De fámico, ó. Muita coisa, galera. Olha, ó. Quem quiser, só vim aqui na filinha de São Bernardo. Aqui deve ser as paralelinhas, o carcaço. Olha aí, os caras vendem vão, ó. Aí, galera, a banca do Diego aqui, ó. E aí, galera? Tá vendendo Batman por quilo aí, ó. Cadê a balança? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aí, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí, galera. Oito Batman, ó. Trinta reais lacrado, ó. Quem quiser. Só vim aí, ó. Trintão, ó. Pode mandar esse aí também. Tá bom. Olha, ó. A galera já tá comprando aqui, ó. Trinta reais. Tem mais coisa aqui, ó. Tem Heavy Rain, que é um jogo bom. Qual é? Trinta reais? Oi? Trinta reais. Minecraft. Olha, ó. Bastante coisa. Sessenta. Olha, ó. Deve My Cry, ó. Cenzão, né, que você falou? Cenzão, mas se vier pelo canal... Aí, ó. Já tem desconto. Acertou. Miserável. Deixa eu ver. Pode chegar e fala que veio pelo canal aí do Nerd aí, que é nóis. Esse jogo é top, hein, galera. Três e uma eito. Tem fitinha de Master também, ó. Cem reais, ó. Esse jogo é bom também. Olha, tem mais coisa aí, ó. Aqui na banquinha do Diego, ó. Sempre tem coisa boa aí, ó. Tudo arrumadinho, ó. Isso. Tudo arrumadinho, ó. Quem quiser, ó. Só vem aí, aparece aí e fala que é do canal. Aí eu sempre dou um desconto. E tem bastante coisa. Tem Hot Wheels também, ó. Quem quiser. É só aparecer, ó. E tem game também aqui, ó. Os consoles, ó. Olha, ó. Play 1, Play 2. Passa aí, que... Demorou, hein, nóis. Dynavision. Dynavision tá quanto? Só a cabecinha aí, véi. Cinquentinha, véi. Olha, cinquenta. Preço bom também. Castelo. Não é meu, não. Olha aí, ó. Bastante coisa, galera. Eu acho que vou pegar um Batman desse aí, ó. Eu não curto muito Batman, mas lacradinho, ó. É isso aí, galera. Sensacional. Vou pegar um Batman desse aqui, vamos ver. Depois eu mostro pra vocês aí, quando chegar em casa. Aí, galera. Peguei com o Diego aqui, ó. Trinta reais, ó. Batman lacrado, ó. Ele sempre tá... Tá fortalecendo aí, ó. Sempre tá me dando também bastante coisa aí, Playmobil. Então a gente fortalece também, né, galera? Então, ó. Celinha, ó. Tem que ser um exclusivo a Brasil, ó. Peguei com ele trintão. Não sei nem se eu vou abrir, mas a gente, no final do vídeo, a gente mostra melhor aí. É isso aí, galera. Tá mesmo, na prática, assim, eu entendi o que você disse. Ele pode se sentir melhor. Mas, mano, pode ser a pessoa mais rica do mundo, que tem o maior status. Na prática mesmo, todos nós, por essência, é bem doido. Tem o Prata também, ó. Mas eu vou falar um negócio pra você. O Station 2, prata aí, ó. Tenteirinho, controle preto. E eu era... Olha esse controlinho branco aqui, ó. Esse aqui é do PS3, ó. Controle... Brasileiro. É paralelo, mas é... É top demais, galera. Parece muito com o original, ó. Tá 50, né, que você falou? 50. 50 controle, ó, galera. Muito bonito, ó. Ele é muito parecido com o original, galera. O Nintendo 3D5. Mas, assim, é o... É o Xbox. Aí, esse daqui veio o conjunto. E tem um paralelinho aqui, ó. Parece um PSP, ó. Mas vem na caixa. Então, a pessoa já mais, assim, quente. Lá, como é mais gelado, então, pessoal, mais é... A caixinha aqui, ó. Um paralelo do PSP, galera. Tá certo. Esse é a educação. Ó, já emendando aqui, ó. Tem a banquinha do Rodrigão aqui, ó. Olha aí, ó. O Rodrigão sempre tem muito jogo, galera, ó. Jogo de Master, ó. Bastante jogo. Aí, todo mundo sabe que eu curto aí Master System, né? Bastante fitinha também, ó. Vamos dizer, ó. PS Vita ali, ó. Jogo de PS Vita. Harry Potter. Ah, Harry Potter Lego, ó. Jogo bom, ó. Jogo na caixinha de Master. Difícil ver. Mesmo sendo caixinha de locadora, é difícil, hein. Aí, também tem jogos originais aí de PS2. Dark Mirror, ó. Joguinho bom. Ó, Tomb Raider, ó, galera. Tomb Raider é um jogo bom também. Aí, tem joguinhos de Play 3, ó. A partir de R$20,00, né? Bastante jogo bom aqui também, ó. Shadow of the Colossus. Jogo bom. God of the War, ó. O outro jogo bom também. Final Fantasy. Gris of Persons. Esse é sensacional, esse jogo, ó. Quem curte, ó. Só vim aqui, ó. O Rodrigão fica em Guarulhos. De sábado. E aqui em São Bernardo, ó. De domingão. Quem quiser, só vim aqui, ó. Bastante jogo. Xbox One. E tem do Play 4 também, ó. Muita coisa boa, ó. Ratchet Plank. Destiny. É. Muito jogo bom, galera. Quem quiser, só aparecer aqui. Isso aí. Enquanto isso, na sala de justiça. E aí, rapaziada. Nerd falando. Hoje eu peguei na feirinha com o Diego, ó. Marquinha do Diego e da Jéssica, ó. Batman. Arkham Origins, ó. Tá lacrado, galera, ó. Eu peguei mais por causa disso, ó. Jogo lacradinho, ó. Tem os selinhos todos aqui, ó. E ele tava com um lote legal lá. Ele fez um precinho maneiro. Fez a 30 reais. Achei que valeu muito a pena. Apesar de não curtir muito esse jogo. Mas... Ele... Tá lacradinho, ó. Zeradinho. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like. Compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscrevam também nos canais parceiros. Vou deixar no final do vídeo. E o link na descrição. Então é isso. Beijo. Abraço. E... Tchau. 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 Tchau.